Nascida em 12 de maio de 1907, em Hertford, Connecticut, Catherine Hepburn se tornou uma improvável estrela de Hollywood na década de 1930 com sua beleza, sagacidade e a força excêntrica com que impregnou seus personagens. Ao longo de uma carreira que durou mais de seis décadas, ela levou para casa um recorde de quatro prêmios da academia por atuação. Hepburn morreu em sua casa em Old Sybrook, Connecticut, em 29 de junho de 2003. Catherine Hepburn nasceu em 12 de maio de 1907, em Hertford, Connecticut, filha de Catherine Martha Olgonton, uma ativista do sufrágio, e do doutor Thomas Norval Hepburn, urologista que buscava educar o público sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Uma família liberal, os Hepurnos encorajaram a jovem Catherine a falar, aguçar sua mente e se envolver com o mundo da maneira mais completa possível. A vida familiar feliz dos Hepurnos foi trágica em 1921, no entanto, quando Catherine fez a horrível descoberta de seu irmão mais velho, Tom, morto, pendurado no teto de seu quarto. A perda de seu amado irmão debilitou completamente Catherine. Durante anos, ela se afastou quase inteiramente das pessoas ao seu redor, por um tempo até mesmo adotando o aniversário de Tom, 8 de novembro, como seu. Felizmente para os cinéfilos em todos os lugares, Catherine Hepburn superou essa grande tragédia de sua infância para se tornar uma das lendas mais duradouras da história do cinema. Ao longo de mais de seis décadas em Hollywood, ela ganhou 12 indicações ao Oscar e um sem precedentes quatro Oscars de melhor atriz. Tornando-se uma estrela Enquanto estudava no BRYN Mother College, apenas para mulheres, perto da Filadélfia, Pensilvânia, Catherine Hepburn se apaixonou por atuação. Depois de se formar na escola em 1928 com um diploma em História, ela passou os próximos anos atuando em peças dentro e ao redor de Nova York, aparecendo em produções dentro e fora da Broadway. Ela teve sua grande chance no cinema quando um caçador de talentos da RKO Rádio Pickett os aviu em uma apresentação na Broadway e lhe ofereceu um teste para um papel estrelado por John Belrymore no filme de 1932 A Bill of Divorcemente. Hepburn conseguiu o papel e nunca mais olhou para trás. A Bill of Divorcemente tornou-se um sucesso e RKO ofereceu a Hepburn um lucrativo contrato de longo prazo para fazer filmes para o estúdio. Hepburn ganhou o primeiro de seus quatro Oscars apenas um ano depois, por sua atuação em Morning Glory, ao lado de Douglas Fairbanks Jr. e Adolf Menjou. Logo depois, sua atuação como John Adaptação para o cinema do amado romance de Luisa Mayalcó, Little Women, ganhou sua grande aclamação, e Hepburn tornou-se conhecida em todo o mundo como uma presença formidável na tela com uma inteligência feroz, única entre atrizes de sua estatura. Com o tempo, porém, apesar do enorme talento e variedade de atuação de Catherine Hepburn, Hollywood começou a questionar sua atitude não convencional e personalidade forte. Ela se recusou a desempenhar o papel tradicional fora das telas da estrela de Hollywood, optando por não usar maquiagem o tempo todo, dar entrevistas ou aproveitar o brilho da atenção da mídia. Quando o departamento de figurinos da RKO roubou suas calças porque as achavam grosseiras e infantis, Hepburn caminhou pelo estúdio de calcinha, recusando-se a vesti-la até ter as calças de volta. Se você obedecer a todas as regras, disse ela, perderá toda a diversão. Uma verdadeira artista e uma improvável estrela de Hollywood, ela continuou a fugir da atenção da mídia e da fama pela maior parte de sua vida. Certa vez, uma multidão me perseguiu para pedir um autógrafo. Cai fora, eu disse, sente-se em uma prega. Nós criamos você, disseram eles. O que diabos você fez, eu disse a eles. Embora Hepburn tenha feito uma série de comédias populares no final dos anos 1930, a mais notável sendo Bringing Up Baby em 1938, ao lado de Carrie Grant, ela também apareceu em um punhado de fracassos, e os produtores começaram a rotulá-la de veneno de bilheteria. Sentindo problemas, Hepburn encerrou seu contrato na RKO e voltou ao palco. De volta a Broadway, Hepburn apareceu como Tracy Lord em The Philadelphia Story, ganhando grande aclamação. O dramaturgo Philip Bell escreveu o papel especificamente com Hepburn em mente, e os críticos e o público enlouqueceram com a produção. Hepburn comprou os direitos cinematográficos da história e voltou para Hollywood, onde os vendeu para a MGM com a condição de estrelar o filme. Com essa mudança, ela sozinha regenerou sua carreira no cinema e seu apelo de massa. O filme de 1940, estrelado por Carrie Grant e Jimmy Steele a tal lado de Hepburn, ganhou várias indicações ao Oscar. Romance não casado O próximo movimento de mudança de vida de Hepburn foi o início de seu relacionamento duradouro na tela e fora dela com o ator Spencer Tracy. Mulher do ano 1942 O primeiro de nove filmes que a dupla faria junta Foi um grande sucesso. Tracy e Hepburn compartilhavam uma química elétrica palpável na tela e fora dela. A dupla se apaixonou profundamente enquanto faziam seu primeiro filme juntos. O relacionamento deles durou 27 anos, embora Tracy já fosse casado e se recusasse a se divorciar de sua ex-esposa. O romance solteiro de Hepburn e Tracy teve seus altos e baixos, mas Hepburn suspendeu sua carreira por cinco anos, começando em 1962 para cuidar de Tracy durante a doença que acabaria por matá-lo em 1967, poucos dias depois que a dupla completou seu último filme juntos. Adivinha quem vem para o jantar? Hepburn ganhou outro Oscar por seu papel no filme, mas sempre o viu mais como um tributo da academia ao seu amor perdido. Legado O Oscar de melhor atriz de Hepburn por Gershwus Camantodiner teve muita companhia na estante de troféus. Ao longo de sua longa e prolífica carreira, ela fez dezenas de filmes e recebeu impressionantes 12 indicações ao Oscar, ganhando 4. Seus créditos incluem muitas das fotos mais célebres de todos os tempos. Ela roubou o palco de todos os protagonistas de sua época, incluindo Spencer Tracy, é claro, mas também Cary Grant, Jimmy Stewart, Humphrey Bogart, Carlton Heston e Laurence Olivier, para citar alguns. Em 1999, o American Film Institute a classificou como a maior lenda do cinema americano de todos os tempos. Na década de 1990, Catherine Hepburn desenvolveu uma doença neurológica progressiva, mas isso não a impediu de manter um estilo de vida ativo em sua cidade natal em Connecticut e até mesmo de atuar em papéis selecionados. Seu último crédito em um filme de Hollywood veio em 1994, mais de 60 anos depois de sua estreia memorável em A Bill of Divorcemente. Catherine Hepburn morreu em 29 de junho de 2003, aos 96 anos, na mesma casa em que havia crescido. A vida é difícil, disse ela uma vez. Afinal, isso mata você.